Aumentou com Deus Aumentou Pare agora de sofrer Ouça o que vou dizer De um amigo de verdade O nome dele é Jesus Ele é Deus onipresente Dono da felicidade Por você ele carregou Uma cruz muito pesada Pra te livrar do sofrimento Vem agora se alegrar Sua vida vai mudar Abraçando esse amor Vem agora se alegrar Sua vida vai mudar Abraçando a Jesus A paz do Senhor Jesus Queridos irmãos Estamos aqui mais uma vez Eu, irmão Adilson E a irmã Roseli Na verdade a dupla Adilson e Roseli Aleluia Irmãos Sofrimento Deus não nos chamou Para sermos presas Na mão do inimigo Olha só o que diz o livro de Tiago Deixa eu colocar aqui Livro de Tiago Meus irmãos Considerem Motivo de grande alegria O fato de passarem O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança Eu quero dizer para você Eu quero dizer para você que Deus Ele é o seu Alvo O céu é o seu alvo Então o seu alvo é Deus E por você almejar Entrar no céu Pelas portas É que vem sobre a minha vida Sobre a vida da Roseli Sobre as nossas vidas Algumas provações Alguns episódios Que nós chamamos Estes episódios De sofrimento Passamos por águas Amargas Que não são águas Boas de beber Mas Às vezes é necessário Para um aprendizado Quando a gente olha Roseli Para o sacrifício Para o sofrimento De Jesus na cruz A Bíblia fala que ele Ele era desprezado Ele se tornou O mais indigno Entre os homens A Bíblia fala que o castigo Que nos traz A paz Estava subindo E sobre toda aquela Pisadura Aquela pisadura amarga Que Jesus Teve que passar Aquela estrada amarga De carregar a cruz Ele passou por nós Por nós Eu quero deixar Mais um versículo aqui Só para entendermos Livro de Primeiro Tessalonicenses Capítulo Primeiro versículo 6 Que diz assim Roseli De fato Vocês se tornaram Nossos imitadores E do Senhor Pois apesar De muito sofrimento Receberam a palavra Com alegria Que vem do Espírito Santo Está difícil? Aguente um pouco mais Porque aquilo Que há de vir Virá Olha Espera Só mais um Pouco Chim Pouco chim De tempo A promessa De alegria Vem de Deus Para você Cris Amém Glória a Deus Vamos orar Roseli? Vamos Fecha os seus olhos Senhor Sim O Senhor é a força Da tua igreja O Senhor é o sustento Da tua igreja Senhor Jesus E Nós vemos Pela tua palavra Que todo esse sofrimento Vai acabar Toda esta Provação Vai acabar O Senhor É que nos promete Uma vida De alegria Aqui nessa terra E muito mais Lá No plano celestial Na glória eterna Ajuda a senhora A tua igreja A suportar Os dias maus Porque O Senhor Nos promete Grande bondade Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Fiquem com essa palavra E esse é o seu programa Momentos com Deus Deus abençoe Ficam todos na paz Música Legenda Adriana Zanotto